Eu fiz um buraco, não foi, Barbina? É, eu sei que eu fiz um buraco. Não foi, Barbina? É, ele fez um buraco. Eu já ouvi! Eu sei que ele fez um buraco. E onde você fez o buraco? Me diga, negra. Onde é que ele fez o buraco? Eu não me alento. Eu mato vocês. Eu mato vocês dois. Se vocês não me falarem onde é que é esse buraco, eu mato! O que foi isso? É choro de criança, senhorzinho. Não pode ser. Ainda não era a hora, não pode ser. Não pode ser. Meu menino, Rodolfo. Descanse, meu anjo. Descanse. Pai, o seu filho do Rodolfo. Que fomoçura. Apesar de estar fora de tempo, Dona Adil é forte, não é? Com a graça de Deus, ele é forte. Ele é tão pequenino, mamãe. Ele é tão pequenino, mamãe. O que é? É uma criança saudável, Ferreira. Apesar de ter nascido fora do tempo, é uma criança saudável. Eu quero saber se é um varão. Não, meu pai, não é. É uma menina. Menina? Nasceu fora do tempo. Nasceu fora do tempo. Era bom assim a minha menina ir pra casa, seu varão. Elas precisam de cuidado. Com sua mãe, minha moça. Você também é uma imprestável. Não foi capaz de evitar um neto varão. Infeliz. O destino deles, minha moça. Quem decide é você. Eu lhe dei o neto que o senhor sempre quis, meu pai. É homem. É? É homem? É. É homem. Eu estava testando o senhor. Sinta-me. Nasceu o seu herdeiro, meu pai. E é da vontade dele que o senhor alforria agora mesmo todos os escravos dessa senzala onde ele nasceu. Você ficou louca? Eu não estou louca, meu pai. O senhor é que está louco. E nos deu a prova disso ainda há pouco. Ah, essas... Não se atreva, senhor varão. Ou o senhor morre aqui mesmo. Eu quero ir pra casa, mamãe. E o senhor, meu pai, vai ficar aqui com eles. Por favor, não maltratem. Ah, então a coisa está muito mal parada? Mal parada demais, filho José. Mal parada demais. O senhor bem pode imaginar o constrangimento que eu passei diante dessa situação ridícula que meu filho me deixou. De fato, é realmente uma situação muito ridícula. Se a gente desfaz esse casamento, vou pensar que ele devolveu a minha filha por um motivo que os senhores podem bem imaginar o porquê. E eu, eu vou fazer o quê? Eu vou brigar com toda a Araruna pra defender a honra da minha filha, é isso? Não, 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 não. Pelo amor de Deus, isso não. Pois, olha aqui. Eu faço questão. Eu exijo que fique bem claro que foi o seu filho, compadre Fonte, que negou fogo. Essa é a condição que eu exijo para aceitar que anule esse casamento. O senhor, o senhor... O padre Manoel, o senhor está querendo desmoralizar o meu filho? Eu... Eu quero apenas defender a honra da minha filha, compadre. Olha essa. Espere, espere, espere. Espere, espere. Senhores, por favor. Assim, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos mesmo. Sim, mas vamos mesmo. Os senhores são amigos, são compadres há tanto tempo. Eu acho que devem resolver isso sem que essa amizade seja abalada, meus filhos. Deve haver uma compreensão de ambas as partes para que esse problema do seu menino Ricardo e a sua menina Ana, eles estão vivendo. A minha filha não tinha problema nenhum, Frei José. O que aconteceu? Aconteceu simplesmente que ela cansou de esperar. Verdade seja dita. Ela também não tem culpa, compadre, do seu filho não conseguir tirar a baronesa da cabeça. Alto lá, padre. Alto lá. O meu filho me confessou que não consumou a união dele com a sua filha porque ele descobriu a tempo o erro que ambos haviam cometido. Ora, mas só falta mais. Pera, pera, pera. Vamos parar com essa discussão. Pelo amor de Deus, vamos parar com essa discussão. Posso falar? Deixa o Frei falar. Deixa o Frei falar. Quem sabe ele não nos acende com uma solução. Muito bem. Muito bem, muito bem, digo eu. Se alguém me interromper, presta atenção. Se alguém me interromper, eu faço vocês correrem daqui. Com todo respeito. Com todo respeito.